E aí seus mané, agora cê se fuder Fiquei K.L. da BC, o K.L. ele é sério Eu vou te chamar de moleque, pra te irritar Depois tu vai bolar o beck, pra nós dois fumar Enquanto a brisa bate, bate, bate Bate que a pica na terra, mas bate sem planta Me chama de moleque, que eu te chamo de piranha Transa na onda do beck, na onda do lança Pode trepar, pula, quica, vai mama brisadona Toma litinho na goela, pra refrescar sua garganta Toma litinho na goela, na goela você toma Toma litinho na goela, pra refrescar sua garganta Toma litinho na goela, na goela tu toma Toma litinho na goela, pra refrescar sua garganta E aí seus mané, agora cê se fuder Fiquei K.L. da BC, o K.L. ele é sério Toma litinho na goela, pra refrescar sua garganta 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 Tchau.